Não mano, o Lincoln é muito ruim mano, não tem como não, aquela desgraça é raca, eu vou ter que mandar réu aqui pra galera, se liga mano, pelo amor de Deus Undaia, Undaia, Tata Undaia, Undaia, Tata Undaia, Undaia, Tata Undaia, Undaia, Tata Lincoln, é que faz tempo que você jogou Eu fiquei aqui a perturbar Como é que tu faz uma desgraça Acertar todos os buracos Vou te falar que você tá roubando Não é campelo, tô assimilando Que você tem alguma merda, mas Vou dizer que tu é ruim demais E tudo que tu faz É porque tu é hacke E tudo o que tu fazia Eu vou falar aqui pra nós Aquilo era tão cagada Vou falar aqui E vem comigo no swing Lincoln é ruim, vai se tomar no cu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.